Ai, isso é palhaçada. Dá licença. Oi. Ô, gostei de ver a coroinha aí, tomando som, batendo naquele papinho. Porra, mais dinheiro, né não? Olha só que bonitinho. Te pegue. Quem é você? É, Juninho Play. Beleza? Beleza, o que você quer aqui? Então, eu tô procurando, na verdade, pra um mulherão. Não viu, não? Além de mim? Ah, qual é, tia? Ô. Adorei, adorei, adorei você me chamando de tia, porque eu posso te dar uma aula. Prazer. Pegue. Pegue? Pegue. Pegue aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Que? Que isso? Coroto da nada, bro. Tá louco? Eu pego, ó. Ai, tia. Tu tá procurando o mulherão? Vão logo me dizendo quem é você, o que tu tá fazendo aqui, o que? Já falei de novo várias vezes, meu nome é Juninho Play, tá procurando o mulherão aqui. Tô procurando esse tamaninho teu aí, procurando o mulherão. Oi, tia, licença, chega pra lá, vem. Oi? Tá procurando o mulherão, né? É, eu falei, estou procurando o mulherão, e não o mulherzão. Parece que não, mas tem uma diferença. Total. Amor, aproveita a diferença. Aqui, ó. Tudo aqui pra tu mapear. É, eu falei, 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 Obrigado.